Música É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor de perdiz tem que Me deixando só saudade E no meu peito ainda envode A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo Por viver Tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz Te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor de perdiz tem que Me deixando só saudade E no meu peito ainda envode A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só vocês agora Só vocês agora Só vocês Só mais uma vez A CIDADE NO BRASIL